Está começando mais um programa sempre juntinhos, o nosso programa sempre juntos e eu estou aqui ansiosa, aguardando a sua participação hoje nessa tarde, né? Para a gente começar a nossa programação da tarde aqui da IPP TV e nós começamos com aqui ó, eu e você ó, nós juntos aqui. E gente, o tema de hoje é que nós vamos ouvir algumas pessoas que já passaram por aqui e comentaram sobre arte, nós vamos falar de arte, sobre a criatividade e esse é um tema muito, muito, muito interessante e eu acho que faz parte da nossa vida desde a nossa infância, só que é importante a gente compreender melhor, né? O sentido, né? Dessa, desse trabalhar, né? Dessa nova, dessa também outra linguagem, né? De comunicação. E eu começo com a pergunta, essa que aparece na sua telinha, ó. Quem é o autor do livro Arte e Bíblia? Vamos lá. Opção A, Francis Schaeffer, C.S. Lewis ou Steve Tuner? Quem você acha que escreveu esse livro? A Arte e a Bíblia? Comenta aí pra gente, escreva seu comentário e que nós vamos depois falar. Ele é um livro que tem uma saída muito grande, muitas pessoas que trabalham com a arte, acredito que esse seja o primeiro livro ali que eles usam, que eles costumam ler, né? Pra ter mais propriedade neste assunto. E pra nós refletirmos nosso desenho do dia de hoje... Tcharam, tcharam! Olha só, é isso aí que aparece na sua tela e com a seguinte frase... Floresça onde Deus te plantar. E aí, vem aquela questão que a gente não pode deixar de falar, né? O florescer é o quê? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos, né? O que você tem propriedade em fazer? Qual o seu conhecimento? E aí, é onde você pode pôr em prática. Faça, use seus dons e talentos para o trabalhar de Deus, aonde você estiver no seu trabalho. E eu quero falar um pouco desse artista, que é o Felipe Guga. Ele é ilustrador e autor do livro Sorria, né? Você está sendo iluminado. Muito bom! E se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho dele, conhecer os desenhos, que a gente usa alguns aqui, viu? Você pode segui-lo no Instagram, arroba o Felipe Guga. Você pode ir lá na página dele e ter acesso a todos os seus trabalhos. lindos e lindos e lindos, como esse que a gente está aparecendo, né? Está utilizando hoje aqui no programa. Mas também outros que nós já mostramos. Então, acho importante a gente divulgar o artista dessas artes. Felipe Guga. Então, você pode encontrar mais artes dele no Instagram e também fazer uma busca na net. E, gente, nós estamos ainda na semaninha do Dia das Crianças. Tivemos uma programação muito especial ontem aqui na IPP TV, né? Na parte da manhã. E durante todo o dia nós ficamos fazendo os nossos comentários aí para comemorar esse dia, comemorar os pequeninos e dando continuidade. Eu disse que essa semana nós teríamos algumas programações diferentes, inéditas, né? E hoje nós temos um quadro especial indo ali com o Pedro Cera. Ele foi até a Escola Cefas para mostrar um pouquinho, nos apresentar um pouco sobre a escola, sobre os trabalhos que são realizados ali. Então, ele fez em uma ordem de entrada. Então, todos os dias, acredito que até sexta-feira, nós vamos conseguir assistir o passeio, o tour que ele deu por lá, apresentando esse espaço tão especial, né? Para você que está nos assistindo. Vamos ver o que o Pedro aprontou para a gente? Olá, Tainá. Uma boa tarde para você e todo mundo que está sempre junto aqui com a gente. Hoje, como a semana especial, a Semana das Crianças, nossa programação inteira especial para as crianças, para o Paz, para a família inteira ficar juntinho. Eu vou mostrar para vocês o Cefas, o nosso Centro Presbiteriano Humanitário de Ação Social. O Cefas é um colégio aqui, localizado em Carapicuíba, na Avenida Amazonas 1255. Vale a pena você fazer uma visitinha aqui, conhecer um pouquinho melhor. E o ensino é do melhor e com o jeito mais acessível possível. Para a gente começar, a nossa entradinha aqui agora já está totalmente diferente, totalmente adaptada para receber as crianças nesse novo modelo de precaução da pandemia. Uns tapetinhos. Você tem três etapas para se limpar aqui. show corona, e eu concordo com esse tapete. Show corona, para que a gente consiga voltar com tudo ao normal logo. Você vai molhando aqui, e seca aqui. E as três etapas, né? Além disso, temos álcool gel sempre, em todos os lugares. Naquele esqueminha que você aperta com o seu pé, para você pisar. Então, você chega com o seu filho aqui, faz toda essa higienização, limpa a sua mão, passa o seu álcool gel, e ele já fica pronto para ter mais um dia de ensino. É isso aí, Thay. Amanhã eu estou de volta aqui, sempre junto com vocês, para mostrar outros cantos aqui do Cefas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ai, que graça. Os Cefas, eles não pararam em nenhum momento. Eles continuaram tendo as aulas online. Nós até já mostramos, né, no Manhã IPP, em uma das notícias do Fique Ligado, os trabalhos que eles deram continuidade normalmente. Os professores se desdobraram para manter os seus alunos ali em dias com o conteúdo da escola. E, claro, eles já voltaram, não só eles, algumas escolas, mas eles voltaram bonitinhos, seguindo todas as normas das vigilâncias sanitárias. E aí, assim, fica... aguçou a nossa curiosidade de conhecer mais, né? O Pedro, ele deixou ali só na entrada. E logo mais, durante a semana, nós vamos conhecer essa escola e poder ver um pouquinho do trabalho, conhecer esse espaço tão especial. E ainda nesse climinha aqui, de comemoração do Dia das Crianças, eu quero passar um vídeo muito fofo do Bruno Veloso. Ele gravou aqui esse vídeo para a IPP TV e em comemoração do Dia das Crianças. E ele tem um desenho ali todo especial feito por ele. Ele vai nos mostrar. Oi, eu sou o Bruno Veloso, tenho oito anos. E eu comecei a assistir Pinheirinhos porque eu acredito na palavra de Deus. Eu gosto do Tio do Louvor e eu estou feliz na quarentena porque eu estou protegido desse coronavírus e eu acredito que logo esse coronavírus vai acabar. E eu também estou feliz porque essa vacina já está chegando e já tem pessoas curadas. Tchau. Tchau, Bruno. Isso mesmo, amei a sua mensagem. E que chegue logo essa vacina e que todas as pessoas fiquem curadas, que todo mundo fique bem, né? Que não fique sofrendo aí com esse vírus tão terrível aí que veio para judiar, né? Mas amei seu desenho, parabéns. E obrigado pela mensagem. E ele é um dos telespectadores aí do Pinheirinhos TV, que é um programa super especial para os pequenos feito com muito, muito amor e carinho. E agora, gente, é o momento da gente ficar ali antenados nas notícias aí do Brasil, do mundo, de todos os lugares. É hora de ficar bem informado, né? Muito bom. E nós vamos começar com um vídeo impressionante que mostra a multidão em uma inauguração da loja da Havan em Belém neste sábado. O vídeo viralizou na internet. Muitos que estiveram presentes não utilizavam a máscara na nova unidade. Pelas aglomerações, a loja foi autuada por descumprir o decreto estadual que prevê medidas sanitárias para a prevenção da Covid-19. A rede conta com 150 mega lojas em cada canto do Brasil. A Secretaria de Estado de Saúde Pública disse em nota que a responsabilidade pela fiscalização no local é da Prefeitura de Belém, mas que o órgão enviou ao local uma equipe da Vigilância Sanitária. O comunicado prossegue dizendo que o estabelecimento está sendo notificado pelo não cumprimento das regras de distanciamento social, que não teve nenhum ali, prevista pela Organização Mundial de Saúde. Belém registra 38.533 casos confirmados pelo novo coronavírus. A imagem que nós estamos vendo aí é realmente chocante e causa até uma aflição de se imaginar em uma aglomeração tão grande. A gente está com saudade de uma aglomeração, mas acho que desse jeito ainda não. Não precisa tão próximo assim. Mas pelas informações recentes, a loja também se manteve fechada logo na estreia. Acho que eles já deviam ter previsto que as pessoas voltando ao normal e tendo uma inauguração de uma loja pudesse acontecer isso. É de assustar. E nós vamos para a nossa segunda notícia hoje. Essa notícia eu acho que alguns já até conhecem, mas eu achei ela tão importante da gente reforçar, que é a história de um ateu que ele faz oração durante a queda de um helicóptero e dedica sua vida a Deus. Deus, por favor, não me deixe morrer. Esse foi o clamor do soldado australiano John Bitson, que era ateu até o momento da queda do helicóptero que pilotava durante um exercício de treinamento próximo a Budai, nos Emirados Árabes Unidos, em setembro de 2013. Nesse acidente, clamei por Deus, eu pedi a ele, Deus, por favor, não me deixe morrer. E isso meio que me confundiu, porque eu pensei, por que eu clamaria a Deus? Eu não acho que ele é real, disse o soldado. Bitson foi batizado na igreja católica na infância e até chegou a frequentar algumas celebrações, mas foi um ateu convicto durante toda a sua adolescência e fase adulta. Antiteísta, seria uma descrição melhor do que ele era, né? Disse ele mesmo. Eu pensava que acreditar em Deus era besteira e todo aquele que acreditava nele estava acreditando em contos de fadas. Mesmo assim, o soldado Bitson clamou a Deus nos dez segundos que o helicóptero levou para cair. O helicóptero estava caindo e eu fui empurrado para a areia. As pás da hélice, né? Estavam por todo lugar. Era muito alto, muito escuro e empoeirado. Ele relatava, né? Ele relata todo como foi a situação. O soldado Bitson se manteve dentro do helicóptero e sobreviveu. O homem que estava ao seu lado, no entanto, foi atirado para fora do helicóptero e morreu. Depois de sobreviver ao grave acidente, Bitson não conseguiu ignorar o seu clamor por Deus. Nos meses e anos seguintes, ele começou a sua jornada para descobrir o seu propósito de vida e isso o acabou levando ao encontro com Deus. E a fonte dessa informação é o site guiame.com.br. Então, eu acho que não só essa história, mas nós temos tantas outras histórias um pouco parecidas, né? E que quando Deus quer se revelar a nós, a quem Ele quiser, né? Não tem fronteira, não tem hora, agora ou depois, não tem hora. Deus, Ele tem o momento dEle e Ele sabe qual é a hora de chamar o escolhido. Então, gente, dando continuidade aqui, vamos saber o que bombou na NET. Olha só essa foto, que foto linda. Nós estávamos aqui um pouquinho antes de começar e falando justamente dessa foto, né? Como ela é bonita, né? Nós temos ali o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes ao lado da sua esposa Tinha Lopes e com o netinho Bento no colo. Esse dia aí foi a comemoração do primeiro aniversário, né? Do Bento e a foto aí dos três juntinhos, né? Eles aparecem. Quer segui-los? Ó, reverendo Hernandes é arroba Hernandes com H Dias Lopes e arroba Tinha Lopes. Também você pode segui-los nas redes e ficar por dentro de tudo o que acontece. E, claro, vocês também podem nos seguir no arroba ipt.tv e arroba IP Pinheiros e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na sua grande TV missionária. E agora é hora da gente saber quem está sempre conectado com a gente. É, agora é hora da gente ler os comentários, aquelas frases especiais que vocês mandam pra gente aqui na IPP TV e olha só, hoje é do Leonardo Paulucci e são excelentes todas as programações da IPP TV têm me edificado muito, que Deus continue mantendo este ministério que é a TV que é tão bom para as nossas vidas e o Leonardo está sempre marcando presença aqui em todas as programações. Um abraço, Leonardo, que Deus continue te abençoando muito e que você continue aqui com a gente acompanhando toda a programação e vamos para o segundo comentário de hoje. Nós temos aqui da Isamara Cristina para Teologia Descomplicada que Deus abençoe essas pessoas que programa edificante que título útil muito válido ler a Bíblia é muito importante e necessário para nós parabéns e o tema que ela estava se referindo é a vida cristã em um mundo pós-moderno e esse foi um dos temas do programa Teologia Descomplicada você pode buscar esse programa e ficar por dentro e acompanhar como foi esse bate-papo do Fúvio Leite e o Samuel Lopes. Gente, chegamos no nosso momento aqui da gente falar do tema do dia de hoje. Nós sabemos que a arte o processo criativo é um dom de Deus porque agora vem aquela pergunta mas por que às vezes nós temos tanta dificuldade de falar desse assunto dentro das igrejas? Ah, o movimento protestante em vários níveis não todo mas a gente teve muita iconoclastia na igreja protestante a gente não gostava dessa coisa de imagens e isso foi prejudicando muita parte das artes plásticas por exemplo no contexto cristão enquanto que na literatura na música a gente sempre tem nomes renomados Bar era protestante Bar era luterano que é praticamente a história da música ocidental se separa entre antes e depois de Bar e ele era luterano a gente tem vários nomes nas artes plásticas apesar de foi se perdendo um pouco depois dele mas se não me engano Rembrandt Rembrandt foi um dos grandes pintores não sei se é essa palavra artistas plásticos do período pós-reforma então eu posso estar falando bobagem se eu estiver falando besteira alguém depois me corrija então assim a gente teve e sempre teve na história da igreja grandes nomes na música e na literatura S.S. Lewis autores fantásticos mas em algumas outras áreas a gente foi ficando para trás mesmo esse é o termo a gente não foi dando atenção para isso então por exemplo a gente tem muito bom escritor de teologia muitos bons escritores de assuntos ligados à igreja mas a gente tem pouquíssimos bons romancistas se lê uma coisa do S.S. Lewis é sensacional mas quem mais que você lê uma história que é uma história onde é que a gente acha um outro Dostoiévski que tem uma visão da graça que nem Dostoiévski não tem mais hoje em dia é muito raro você achar isso a gente não tem cineastas que realmente façam diferença a gente tem começado agora um movimento a gente já conversou antes um pouco de produções de cinema gospel que tem um lado positivo que eu acho muito interessante porque assim como a música o cinema pode começar de uma forma um pouco mais simplificada e vai se sofisticando com o tempo mas ainda tem um olhar às vezes muito ingênuo na produção os personagens são muito talvez muito óbvios muito óbvios os personagens são a gente chama bidimensionais demais mas eles estão tentando estão fazendo e é um começo a gente não tem nem acho que 10 anos de cinema realmente cristão acontecendo a gente não tem a gente tem um movimento aí em alguns canais de tv de novelas com o olhar cristão mas aí é outra questão porque é um contexto diferente mas então eu acho que as artes em geral teatro a gente tem agora teve um teatro agora recente eu não infelizmente não fui assistir mas o pessoal a crítica falou muito bem que foi do aquele grupo Giovanni C que fez aquele musical infelizmente não fui assistir mas vários amigos assistiram e disseram que é fantástico então a gente tem tido agora nos últimos anos incursões e tentativas e experimentos e o pessoal se arriscando mesmo botando a cara a tapa para tentar fazer coisas e pode ser que no início seja ruim mesmo porque vai ser a gente está começando está aprendendo descobrindo mas isso vai se desenvolvendo e eu acho fantástico isso eu acho que isso é fundamental nós como igreja a gente precisa entender que a cultura como um todo ela é ela é uma junção de vários aspectos tem a religião tem aspectos sociais aspectos familiares aspectos morais tudo isso envolve a cultura como um todo e as artes estão muito ligadas a isso todo o movimento artístico é uma síntese de um momento cultural se você pegar qualquer grande nome da música por exemplo se você for olhar os hits e a época que ele viu você entende um pouco o que estava acontecendo naquele contexto então a arte tem esse poder de sintetizar uma cultura e nós como igreja eu acho que uma das formas outra das formas a gente tem várias mas uma forma talvez muito profunda e às vezes até sutil da gente influenciar e transformar um pouco a cultura que a gente vive é por meio das artes porque a arte trabalha não só com a cognição mas trabalha com a emoção também e a gente é muito movido pela emoção a cognição é importante porque ela é que dá o suporte ela é que sustenta mas é a emoção que dá o start é a emoção que liga o motor então eu acho isso muito bacana muito importante e fico feliz que a gente tem dado cada vez mais espalhado as nossas tentativas por esses segmentos de arte também e é realmente impressionante a forma como a arte o trabalho artístico nos toca ela tem um espacinho que é só dela mesmo para nos chamar a atenção nos despertar para determinados assuntos e temas mas nós precisamos sim ter cuidado para não idolatrar ou adorar certas artes e perder assim a essência principal ali ou inverter os valores só que nós precisamos compreender também que o dom criativo foi dado por Deus e a jovem cristã Maelle Galdino no Manhã em PP fala um pouquinho sobre isso a palavra já fala bastante do ato de criar atividade de criar é a criatividade e é muito importante falar que por mais que a gente esteja dizendo muito falando sobre arte sobre ser artista a criatividade ela não só envolve pessoas artistas na verdade todo mundo é um ser criativo porque nós somos imagem e semelhança do Deus criador que é o grande criativo então se você acredita que você é imagem e semelhança de Deus você tem que acreditar que você é uma pessoa criativa porque Deus passa essa característica dele pra nós inclusive a Bíblia ela inicia com um grande ato de criatividade dele que é justamente criar o mundo e é uma coisa muito interessante que ele cria o mundo de uma forma que ele nos dá recursos pra criar mais ele poderia deixar tudo pronto ele poderia ter criado os prédios já ter deixado as comidas prontas os pratos feitos criado toda a tecnologia mas ele fala não, eu vou criar recursos vou criar matérias formas como vocês ainda cultivem depois de mim vocês vão ter que ter aí essa habilidade de juntar tudo que eu fiz aqui e criar mais então só de fazer desse ato de Deus de criar o mundo dessa forma e deixá-los pra que nós cultivemos é uma forma de dizer a todos nós assim, vocês são todos criativos e a criatividade ela é assim às vezes uma mãe solucionar uma situação ali com o filho dela fazer de uma forma diferente ela tá cuidando do filho cada ser é único cada um tem a sua identidade então todas as mães por exemplo vão ter que ser criativas com seus filhos que são diferentes uns do outro não tem um manual de regras vocês aqui trabalhando apresentando eu tô aqui falando vocês vão ter que ser criativos pra depois criar uma pergunta diferente de acordo com o que eu falei todo mundo tem que ter em algum momento da sua vida atos de criatividade isso faz parte da nossa essência né então todo mundo é criativo no final das contas muito bom o que ela falou eu acho que depois de escutar a Maelle você não vai continuar falando que você não é criativa né você que tem essa mania de dizer ah eu não sou criativa ah eu não levo jeito pra essa questão de desenhar de escrever de falar você vai parar de falar isso porque é um dom de Deus e todos tem esse dom todos receberam e é é a forma de você ministrar uma aula é a forma como você trata as pessoas que você cria meios de tornar a recepção mais calorosa é a forma como você faz como você trabalha no seu dia a dia é expressado na forma de criatividade né não só num trabalho artístico você ser um artista não é só nisso mas também é expressada em qualquer atividade porque essa é uma das características de Deus ele nos doutou de criatividade também e isso é muito bom a gente tem uma posse e acreditar nisso né mas como compreender a relação da arte com o nosso relacionamento com Deus e com tudo que ele criou pra nós né a Suzana Coutinho esteve aqui no Manhã IPP também conversando com a Lídia Dico e o Pedro Cera e falou pra gente compartilhou um pouquinho pra gente compreender ainda mais sobre esse assunto e eu acho que a vida com Deus ela te diferente de quem não tem uma experiência com Deus ela te dá uma sensibilidade diferente pra olhar e pra entender a vida e o cotidiano de uma maneira diferente olha só né ela traz essa experiência com Deus a criatividade também te desperta mas ela continua ainda abordando um pouco mais o tema pra gente entender onde nós podemos enxergar o trabalhar de Deus que ele preparou pra nós quando tu tem uma vida com Deus tu transforma a maneira como tu entende aquelas coisas que são em tese cotidianas com o olhar de gratidão porque aquilo te acrescenta aquilo te traz beleza te traz muitas vezes te traz paz e tu entende que aquilo ali é parte da graça divina que é expressa nas coisas mais simples da tua vida cotidiana então a fotografia te sensibiliza muito pra isso pra mão suave de Deus nas coisas mínimas nos detalhes cotidianos da tua vida é isso mesmo é na natureza é no céu é no mar é nas flores gente é tudo tão lindo que Deus criou pra nós que nos inspira e gente a Suzana ela é membro aqui da IPP TV aqui da IPP e ela é antropóloga e fotógrafa fotógrafa profissional e compartilhou um pouquinho do seu trabalho pra nós no Manhã IPP então você pode buscar lá pra ficar por dentro de tudo que ela conversou aqui durante a programação agora é aquele momento especial da gente recordar vamos ver vamos pra nossa caixa das lembranças e a nossa caixa das lembranças de hoje é com essa foto que aparece na tela de vocês já que a gente está falando de arte a gente está falando de criatividade nós temos que falar dessa foto tão especial aí que é dos adolescentes no acampamento que eles tiveram aí em 2019 The King é isso mesmo e eles estavam no ato ali de uma peça de teatro estavam todos caracterizados e eu tive informações de pessoas que estiveram nesse dia que saíram tocados com a peça nossa tudo me tocou mas a peça de teatro foi tão forte e aí é esse gente o trabalho artístico ele também tem esse poder essa função de nos tocar e nós estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje e a nossa pergunta era quem é o autor do livro Arte e Bíblia e quem é o autor é o Franz Schaeffer e ele que seria a opção A ele que escreveu esse livro ali tem uma observação dele e Schaeffer ele partia da premissa de que a arte como expressão da linguagem de Deus criador em nós pode e deve ser usada para glorificar a Deus a criatividade do ser humano reflexo da criatividade divina quando usada de acordo com a vontade de Deus exprime a beleza exalta a sublimidade e faz com que saboremos a vida numa dimensão que vai muito além do corre-corre do cotidiano em busca do pão a arte nos conecta com o bom e o belo presenteando momentos de descanso reflexão e amadurecimento a serviço de Deus e conectada com a palavra de Deus criador a arte é um meio que nos eleva e nos enleva trazendo Deus em nós e nós a Deus fique agora com Mulher e Esperança eu espero que o programa de hoje tenha te tocado te deixado nessa vontade de sair daí fazendo alguma arte mas uma arte boa tchau tchau até amanhã se Deus quiser tchau